E morreram abandonadas pelo sistema Fábio Sistema Especidas pelo sistema Fábio Sistema E de matantes pelo sistema Fábio Sistema Todos os dias novas notícias revolvem Raiz de um mesmo e velho de um mar Um mundo globalizado contra as conquistas do homem Crianças da língua falecem com fome Abandonadas pelo sistema Especidas pelo sistema Ó paz, ó paz, ó do sistema E uma brutalizada, massacradas Pelo sistema, tudo é nada Só os dias, tudo é nada Tira, sistema, fala Matheus E uma